E eu sempre... E eu sempre... E eu sempre... E eu sempre... Tem que cuidar com comerte o mundo, que logo... Claro, isso é fundamental. Que logo... Comissão... Comissão... E meu problema é que tenho demasiado cabelo. Sim, bom, se veis a Miguel Ángel, está tupido completamente. Eu acho que não he visto... E eu sempre... 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 Eu sempre... E 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 eu sempre... Eu sempre... E 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 eu sempre...